Vou acender velas para São Jorge, a ele eu quero agradecer E vou plantar comigo ninguém pode, para que o mal não possa então vencer Vou acender velas para São Jorge, a ele eu quero agradecer E vou plantar comigo ninguém pode, para que o mal não possa então vencer O olho grande em mim não pega, não pega não, não pega em quem tem fé no coração O olho grande em mim não pega, não pega não, não pega em quem tem fé no coração O GUM com sua espada, sua capa encarnada, nos dá sempre proteção Quem vai pela boa estrada, no fim dessa caminhada, igual cá em desperdão O GUM com sua espada, sua capa encarnada, nos dá sempre proteção Quem vai pela boa estrada, no fim dessa caminhada, igual cá em desperdão